Olá, criançadas lindas da Titia! Todo mundo bem? Que bom! Vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Vamos falar com alguém muito, muito especial. Quem é? O nosso Papai do Céu! Diga assim, Papai do Céu, eu te agradeço por todas as coisas boas e bonitas que o Senhor fez. Obrigada pelo sol, pela lua, pelo dia, pela noite, pelas flores, pelos animais. Papai do Céu, obrigada pela minha família, pelos meus amigos, pela minha vida. Obrigada por tudo, Senhor! Agora eu te peço que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando e nos protegendo de todo o mal. Amém! Muito bem, meus amores! Então agora nós vamos para a nossa aula. Olá, crianças! E hoje nós vamos estar estudando mais uma vez sobre a letrinha G. Lembram da letrinha G? Nós já estudamos sobre essa letrinha, mas ficou faltando dois pedacinhos das sílabas da letra G, não foi mesmo? A tia falou para vocês que a letra G tem dois sonzinhos. Nós já estudamos o sonzinho G, não foi mesmo? E a letra G tem o sonzinho G também. Nós estudamos as sílabas com o sonzinho G, que foi as sílabas G, Gó e Gu. E hoje é dia de conhecermos o sonzinho G, e as sílabas que vamos estudar hoje, é as sílabas G e G. Olha só, o G com E faz G, e o G com I, G. Muito bem! Vamos conhecer algumas palavrinhas com essas sílabas, com G e com G. Olha só, crianças, com G nós temos a palavra geladeira, geladeira, muito bem! Temos também a palavra gelatina, G de gelatina, G de gelo, G também de tigela. Olha o G na palavrinha, tigela, tigela, muito bem! E agora nós vamos conhecer palavrinhas com G. G, G de girafa, girassol, ginástica, relógio, olha só, o G na palavrinha, relógio, relógio, muito bem! Perceberam, meus amores, que essas sílabas, elas não vêm só no começo da palavra, elas vêm também no começo, no meio. Então, meus amores, hoje nós estamos estudando as sílabas G e as sílabas G. G. Aprenderam aí o sonzinho do G com E e o G com I. G, 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 E, G. Muito bem! Parabéns! G. Aces e Gogo G. Aces e Gogo Gade, gato, gade, galinha Gade, gato, brincando com a galinha G. Aces e Gogo G de gelo, g de gelatina G de gelo, sobre a gelatina G. Aces e Gogo G. Aces e Gogo G de giz G de girafa G de giz Desenhando uma girafa G. Aces e Gogo Gol de gol, gol de gorila, gol de gorila chutando para o gol Gol de guardanapo, gol de guaraná, gol de guardanapo sobre o guaraná Muito bem, meus amores, e agora nós vamos para as nossas atividades Aqui no nosso livro, Língua Portuguesa, página 60 Aqui você vai observar os diferentes tipos de escritas das sílabas G e G E dar um belo colorido nessas sílabas, tá? Aqui na segunda questão, você vai treinar a escrita das sílabas G e G Em letra cursiva, você vai cobrir o pontilhado e continuar escrevendo aqui na frente Aqui na página 61, você vai ligar cada imagem à sua escrita Você vai usar as cores indicadas Aqui nós temos as imagens e aqui o nome de cada imagem Você vai observar as cores que tem aqui nos lápis e a cor que está indicando também aqui ao lado da imagem E fazer a correspondência certa, tá bom? Ligando as imagens aos seus nomes Liga as cores das setas e forme palavras com G e G Aqui você vai ligar as cores e formar as palavrinhas E escrever aqui, tá? De acordo com a cor Aqui qual é o primeiro lápis que temos aqui? A cor laranja Você vai observar as setinhas de cor laranja E formar a palavrinha Agitado Agitado Depois a outra palavrinha Que é na cor verde E as sílabas da cor verde é Rugido Rugido Você forma a palavrinha rugido E depois a colinais Você vai seguir a setinha e formar a palavrinha Argila Argila E aqui na página 62 Vai mostrar a imagem de duas crianças gêmeas Dois bebês gêmeos Aqui diz assim O Andy e Vanessa são irmãs gêmeas Vocês lembram das irmãzinhas gêmeas? Que nós estudamos lá na letra W O Andy e Vanessa Vocês lembram? Elas são duas irmãs gêmeas E aqui está mostrando o que? Dois bebês gêmeos E os bebês gêmeos Eles nascem juntos Eles são gerados juntos Então quando eles nascem A maioria das pessoas gêmeas Elas são bem parecidas Elas têm a fisionomia bem parecidas E aqui na página 63 Vamos aqui para a nossa atividade Dê o nome para cada criança Retratada na fotografia Você vai vir aqui na fotografia Observar novamente Essas duas bebezinhas E dar um nome para esses bebês E esses nomes Eles precisam ser iniciados com G Ou com G Tá bom? Você vai escolher dois nomes bem bonitos Para esses bebês E escrever aqui Com G Ou com G Ok? Pinte a sílva G Da palavra a seguir Olha só Nós temos a palavrinha Gêmeos A palavra gêmeos É escrita com G G de gêmeos E a sílva do nome gêmeos É G Você vai pintar o G com E aqui Fale o nome das imagens abaixo E pinte apenas aquelas que possuem A mesma inicial da palavra gêmeos Que é a letrinha G Depois escreva o nome das imagens Que você pintou Vamos ver quais as figuras aqui Quais as imagens Começa com a letra G Gema Começa com a letra G Sim E gelatina Começa com G Sim Geladeira Sim E ovo Não Ovo não Então você vai pintar Gema Gelatina E geladeira E depois escrever Os nomes dessas imagens Gema Gelatina E geladeira Ok meus amores Então por hoje é só Concluímos as nossas atividades de hoje Um beijão para todos vocês Fiquem com Deus E até amanhã E até amanhã